Quantos creem? Quantos creem num Deus que providencia todas as coisas? Num Deus que pode todas as coisas? Levante as suas mãos aos céus e diga eu creio Esse é o nosso Deus, o seu paz direi O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Temer por quê Se eu estou Guardado por ter um café Teu batalha Seu nome é Seu nome é Irás proteger de novo Eu creio em Ti Traje o que houver Tenha o que vier Irás proteger de novo Eu creio em Ti Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás proteger de novo Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti As águas não vou afundar Se eu estou Se eu estou Se eu estou Guardado por ter um café Perdeu batalha Seu nome é Seu paz direi Irás proteger de novo Irás proteger de novo Irás proteger de novo Eu creio em Ti Eu não vivo do que creio Vivo do que creio Vivo do que creio Irás proteger de novo Eu creio em Ti Levante os teus Dois aos céus Agora Declare Declare A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em Ti Em Ti, meu Deus A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em Ti Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Temer por ter um café Temer por ter um café Se eu estou Guardado por ter um café Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Jogue as suas mãos Eu sou Teu paz direi E o vento forte E o vento forte E o vento forte E o vento forte Se eu Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Eu sou Jeová, Jeová, Jeová Irás correr de novo Eu creio em Ti E o vento forte E o vento forte E o vento forte E o vento forte